A Olavinho Eventos apresenta Grande Festival de Hip Hop 2008 Dia 30 de Novembro no Cinecar Marques Às 19h Com participações de Calibrado, Zona 5 Gita Vinha, Reptile, Caimarropa KG1, Kid MC Diff, Pignelo E diretamente de Portugal E dessa venda nos locais habituais Realização Olavinho Eventos Produção LVS Noções